CAPÍTULO II. DA FILIAÇÃO Artigo 1596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Inciso I. Nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Inciso II. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Inciso III. Hávidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido. Inciso IV. Hávidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões e sedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga. Inciso V. Hávidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Artigo 1598. Salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo previsto no inciso II. Do artigo 1523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro dos 300 dias a contar da data do falecimento deste e, do segundo, se o nascimento ocorrer após esse período já decorrido o prazo a que se refere o inciso I. Do artigo 1597. Artigo 1599. A prova da impotência do cônjuge para gerar, a época da concepção, e lide a presunção da paternidade. Artigo 1600. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para lhe dir a presunção legal da paternidade. Artigo 1601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Artigo 1602. Não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Artigo 1603. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no registro civil. Artigo 1604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. Artigo 1605. Na falta, o defeito, do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito. Artigo 1606. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor. Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se julgar do extinto processo.